A prudência vem dos teus preceitos. Podcast com o pastor Darcy Pereira. Bom dia, graça e paz. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família amada. Texto para nossa reflexão. Sou mais prudente que os idosos porque guardo os teus preceitos. Salmo 119, versículo 100. Mais do que, por quê? Essa expressão é comum ao longo dos 176 versículos do Salmo 119. Por que mesmo o salmista é mais do quê? Por que mesmo o salmista é mais prudente que os idosos? Subentende-se que os idosos têm uma larga experiência da vida, o que, com certeza, coloca o bem na frente de qualquer pessoa que ainda não chegou à maturidade. Tempo e experiência contam para ser prudente na vida. No entanto, quando o salmista diz ser mais prudente do que os idosos, concluímos que o salmista era ainda jovem. O segredo de uma vida de prudência está na palavra de Deus. Para ser mais claro, o segredo está em guardar a palavra de Deus. Nesse mesmo salmo, encontramos-o no versículo 11. Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Esse pensamento de Paulo Júnior sobre a prudência é bem revelador. Ao entrar, seja prudente. Você pode precisar sair. Ao sair, seja sábio. Você pode precisar voltar. Segundo os antigos, prudência e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. E imaginar que a prudência nasce do nosso contato com a palavra de Deus. De fato, a sabedoria adquirida é fruto do saber, quando esse é aplicado no dia a dia do nosso viver. Sou mais porque, frisou o salmista, quem guarda a palavra de Deus sempre é mais. Sempre está à frente daqueles que não dão importância à palavra de Deus. Você quer ser mais do quê? Guarde a palavra de Deus no seu coração. do pastor que lhes quer bem, Darcy Pereira, Congregação Esperança e Igreja Presbiteriana do Jardim de Sinha, Campinas, São Paulo. E aí Música Obrigado.